Salve galera, beleza? Eu sou Henrique Vazki, começando mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou falar um pouquinho melhor do meu novo brinquedo A carretilha Brisa 8000 Essa carretilha é top demais Então acompanha o vídeo que tá muito bom Primeiro eu quero falar pra vocês porque eu comprei Essa carretilha aqui, a Brisa 8000 Eu já tinha essa carretilha aqui A Brisa 4000 É uma carretilha muito boa pra iniciar na pesta É muito confortável Tem belos arremessos aí É só praticar um pouco, ajustar os freios E você pega a jeito, beleza? Então, com a nova parceria aí A bonzão, armas e pesta Eu é que queria essa bela carretilha, hein? A Brisa 8000 Carretilha na cor chumbo Com alguns detalhes aí em vermelho É o ajuste fino, a sintonia fina aí, né? O carretilha de alumínio também Na cor vermelha E é um carretil aliviado O que é um carretil aliviado? Antes disso, quero falar aqui, ó Pra destravar essa carretilha Você puxa essa trava aqui E sobe a tampa É um pouquinho difícil assim É um pouquinho duro Mas é normal É só forçar um pouquinho que vai Então, o que é o carretil aliviado? Vocês podem reparar aqui, ó Que tem alguns furinhos aqui no carretil Então, isso que é o carretil aliviado Quem não sabe Esse DBS aqui na carretilha Significa Dual Brake System Que é duplo cima de freio E nessa carretilha aqui É o freio centrífico e magnético Agora eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês O freio magnético Ele se baseia nessa tampa aqui Onde tem esses cinco imãs aqui, ó Vocês podem ver E aqui fora No lado externo Tem dez opções Quando essa opção tá no zero O imã aqui dentro Vai ficar mais longe Então, ela vai ficar mais longe do carretil Então, não vai ter essa freagem tão brusca E quando tá no dez Eu vou dar um exemplo pra vocês O imã fica mais próximo do carretil Acontecendo a freagem Deixa eu dar um exemplo Como vocês podem ver aqui, ó Tá no número dez Então, ó O carretil não vai rodar muito, ó Ele vai rodar pouquinho E quando vocês colocam a opção aqui No zero No último O carretil vai rodar um pouquinho mais Tá vendo? Então, o que acontece? Se você tá iniciando na pesca aí de carretilha É sempre bom você deixar no dez E no meio da pescaria Ao longo da pescaria Você ir diminuindo Pra não correr tantas cabeleiras Caso vocês não perceberam ainda Mas quando a gente diminui aqui, ó Tá no dez E vai pro zero O imã aqui dentro Ele começa a ficar mais distante Caso não consiga ver Faz na sua carreteria aí o teste Que você vai perceber melhor, hein Agora eu vou explicar pra vocês aí O que que é esse frio centrífugo O frio centrífugo Ele está aqui no carretel Deixa eu editar aqui pra vocês Vocês podem observar Que tem quatro buchas aqui, ó Essas buchas você tem a opção De ativar e não ativar E como funciona Quando você ativa essas buchas Lembrando que é sempre bom balancear Se você ativou uma aqui, ó É sempre bom ativar a outra Pra balancear O que acontece? Essas buchas vão fazer atrito nessa parte aqui E com isso vai acontecer a frenagem Eu não sabia disso Quando eu comecei a pensar com a carretilha E depois de sofrer muito com a cabeleira Tirar muita cabeleira aí Eu aprendi isso aqui Que me ajudou demais E melhorou muito meus arremessos Então essa dica aí é top pra quem está iniciando Então o que acontece? Essas buchas vão acontecer a frenagem aqui O atrito nessa parte E que vai reduzir as cabeleiras Enfim Então isso que é mais ou menos o freio centrífugo Tem esses quatro buchas aqui Pra você ativar ou desativar Depende do dia, do clima Se está muito vento Então você vai avaliar na pestaria Se você vai ativar ou não ativar Lembrando que nenhum Quando está todo desativado É muito mais fácil de dar a cabeleira Beleza? Então é isso que é o freio centrífugo Então antes de dar continuidade às informações Eu quero mandar um salve pra rapaziada aí Me perdoem por não ter mandado um salve no último vídeo Então eu vou mandar todos agora, hein? Quero mandar um salve pro Dudu Motovlog Matheus de Paula Azê Pesca Esportiva Pesca dos Grandes Pescaria O Michael Game E pro Elvis Campos Muito obrigado a todos os comentários Muito obrigado por participar E para os três minutos de comentário Eu vou estar mandando um salve, hein? Queria falar também Que o meu aniversário é dia 28 Quinta-feira aí E eu estou precisando de uma linha aqui, ó E quem quiser mandar um presentinho Vai aparecer aqui no canal, hein? Brincadeira, galera Estou brincando Mas é isso, hein? Então eu vou estar continuando Adquirindo as informações Essa carretilha aqui possui 7.3 de recolhimento A capacidade de linha É 0,30 110 metros Eu utilizo aqui na minha Brisa 4000 A 0,30 da Max Force Eu não utilizei todo o carretel Sobrou um pouquinho de linha ainda E é uma linha que eu gostei bastante Ela é bem em conta aí Uma das linhas mais em conta no mercado E está aprovada Ela já está um pouquinho desgastada aí Vocês podem ver A cor dela é verde E já está um verde bem clarinho, né? Então eu aconselho para vocês aí também Utilizar uma linha 0,28 Nessa média O X aqui no lateral da carretilha Significa lado esquerdo da manivela Vocês vão visualizar melhor na caixa E quando tiver a X Significa que é lado direito Então essa aqui é a estrela Como o pessoal conhece, né? Onde você regula a fricção aí Você quer um pouco ela mais solta Ou ela mais firme Na casa da peça da traíra É sempre bom você deixar ela bem firme Como a traíra tem uma boca bem dura Você tem que dar uma fisgada certeira Para não escapar Então galera Eu acho que eu fiz um ótimo negócio Eu gostei demais O carretilha aqui A brisa 4000 Vocês podem ver aqui, ó Ela está voando Uma carretilha muito boa E queria agradecer Ao meu parceiro aí Bonzão Armas e Pesca Onde eu adquiri essa carretilha aqui E lá tem preços ótimos Aí vocês vão encontrar vários descontos Ótimos preços de carretilha Vara Vários produtos Tem Airsoft Então tem uma variedade de produtos Que você vai encontrar lá, beleza? Então dá uma corredinha lá no site É www.bonzãoarmazepesca.com.br Top demais o site Muito fácil lá E você vai encontrar ótimos valores Então corre lá E faça a compra aí Seu presente de Natal Ano Novo E presentei-se Então acho que é isso pessoal Falando um pouquinho Sobre a minha carretilha aqui A brisa 4000 E também da minha nova carretilha A brisa 8000 Estou louco para estrear ela Com as bocudas Então acompanha o canal Queria avisar vocês também Que eu vou fazer um especial De Ano Novo Então me envia fotos Com seus exemplares Pelo Whatsapp E pelo Facebook Que eu vou fazer um vídeo completo Da horinha para vocês Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Inscreva-se no canal Que é muito importante É isso Forte abraço Fique com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau